O cientista político Humberto Dantas também faz uma análise sobre a fala do presidente sobre o voto impresso. Olá, olá amigos, olá Ana. Ana, um parlamentar é o agente da convicção por natureza. Ele é o ser convicto. Num país pouco afeito ao conhecimento, à ciência, em que tem muita gente que fica acreditando em qualquer porcaria que lê em qualquer lugar, a gente sempre vai encontrar um deputado ou outro que defende coisas bizarramente contestáveis. E eles botam a Constituição embaixo do braço e dizem, olha, a Constituição está comigo, eu tenho liberdade de falar, eu posso falar as neiras que eu quiser. E muitos vão sobrevivendo assim. Quando uma parcela muito grande da sociedade volta às costas para a política, para a política tradicional, para a boa política, para a lógica representativa, ignora as eleições, possa ter ódio dos partidos, mastiga, rumina, etc, 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 sem perceber que parte do que ela reclama eram problemas que deveriam ser respondidos e resolvidos pela justiça, aí ela começa a observar comportamentos desses deputados que agem no campo da crendice, e se associam a eles e acham esses caras geniais, porque eles também são hepáticos, ácidos, nervosos, odiosos, etc, 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 e vendem para a gente que esse ódio é capaz de combater aquilo que a gente não gosta. Olha só que interessante. Isso é tão interessante que um desses deputados hoje é presidente da República. É simples desse jeito. E aí o ódio desse sujeito em relação à urna eletrônica, que não tem nem nada a ver com tudo que ele diz, fizeram com que ele passasse a atacar a urna, a dizer que a urna não presta, que não sei o quê, que é fraudada, que blá blá blá, que é aquele ódio. E aí, em relação a ontem, ele disse vou mostrar as provas concretas. As provas concretas de que a urna é uma farsa. E ele fez uma live ontem, o presidente Bolsonaro, ocupando espaço oficial, se ocupando de uma agenda que nem é preocupação do presidente para dizer as provas eu não tenho, eu só acredito que seja uma porcaria. Nós vivemos num mundo em que o nosso presidente é apegado a crendices sem provas. E usa o seu tempo como presidente, que ele deveria utilizar isso para resolver problemas complexos da nação, disseminando as suas crendices. Isso só tem um nome na justiça, chama-se irresponsabilidade. Presidente Jair Messias Bolsonaro, o senhor troca a sua responsabilidade presidencial pela irresponsabilidade das suas crendices. E quem gosta disso é eleitor de estimação, só e tão somente só, por sinal, em absoluto declínio. Avança, democracia. Concentrão, hein? Avança.